Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados à Páscoa, já que hoje é Páscoa, Feliz Páscoa a todos! Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados, ok? Tô invertendo um pouco a ordem aqui. Eu espero que vocês estejam todos bem, ok? Já vou pedindo para deixar o like no vídeo se gosta do canal e curte os relatos. Já deixa o seu like, não se esqueça de fazer uma visita a lojasombrada.com.br e não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, ok? Então vamos com os relatos de hoje, vamos ver o que tem aqui de sobrenatural relacionado à Páscoa, coisas que aconteceram na Páscoa e essas cocitas aí. Vamos lá, vamos ver! Primeiro relato de hoje, então, é um moço que nos conta, Véspera de Páscoa. Olá, Anny e Matheus, vou compartilhar um incidente que ocorreu com a minha mãe há alguns anos. Sempre fui fascinado por histórias assombradas contadas por minha avó e tias mais velhas sobre lobisomem, saci e tudo mais. Mesmo sentindo um pouco de medo, eu nunca deixei de gostar disso. De fato, ainda acredito nessas coisas até hoje e sempre que possível a minha avó compartilha histórias de sua infância. No ano passado, nessa mesma época da Páscoa, eu tentei escrever esse relato, mas sem sucesso. Espero que dessa vez funcione. Bem, o incidente aconteceu em 2009. Naquela época eu tinha apenas 9 anos e sabia muito pouco sobre o sobrenatural. Apenas o que me contavam. Fomos fazer compras no sábado, Véspera de Páscoa. Ao retornarmos para casa, descarregamos as compras. Eu, meu irmão e minha irmã, todos mais novos do que eu, fomos brincar com os brinquedos que estavam dentro dos ovos de Páscoa. Não tivemos paciência para esperar o coelho entregar, não. Então começamos a brincar na porta entre a sala e a garagem da nossa casa, com o carro bloqueando a nossa visão total do lado de fora. Enquanto isso, meu pai foi conversar com o vizinho, que morava duas casas adiante, e a minha mãe foi preparar o jantar. Ela pegou as sobras do almoço para dar ao cachorro do vizinho, que já estava na rua há algum tempo. Colocou a comida em um terreno vazio ali ao lado da nossa casa. Ao se levantar para voltar para dentro, ela avistou o que parecia ser um homem completamente vestido de preto, com capuz, capa, botas e calça. Virando a esquina. Ele passou em frente à casa do vizinho, onde o meu pai estava conversando, e seguia em direção a ela. Acho que é a mãe dele, né? Com medo, o seu primeiro impulso foi fechar o portão, por onde o carro entra, que na época ainda era manual. Ela observou que aquele homem, por assim dizer, chegou a cerca de cinco metros da nossa casa, virou-se e retornou, passando pelo meu pai e pelo vizinho, antes de virar a esquina novamente. Eu lembro dela nos avisando para não sairmos dali se alguém nos chamasse, e que deveríamos chamar a minha mãe se algo acontecesse. Bom, passou mais ou menos uns 40 minutos para o meu pai voltar para casa, e a minha mãe foi perguntar se o meu pai não achou estranho aquele homem encapuzado, passando por ali de noite, sozinho. O espanto dela foi imenso, quando o meu pai disse que não tinha visto ninguém, pois na posição em que ele e o vizinho estavam, seria impossível eles não notarem aquela figura macabra. Apesar disso, ela insistia que tinha visto o homem, e que ele também deveria ter percebido, mas ele negava veementemente. No domingo de Páscoa, como sempre, nos reunimos na casa da minha avó, onde ela costuma contar histórias. Minha mãe decidiu então compartilhar o que aconteceu com a mãe dela, no caso a minha avó, que também é mãe da minha mãe. Ela explicou que apenas a minha mãe tinha visto aquele ser, pois durante a quaresma, espíritos, almas e energias negativas podem estar presentes ali entre nós. E aí a minha mãe começou a se sentir mal, afinal não é comum receber a notícia de avistar coisas ruins por aí, né? Nós ficamos todos ali muito assustados, é claro. E todo ano, durante a quaresma, eu fico esperando ver algo sobrenatural. Quando viajamos, fico olhando pra dentro da mata, da floresta, na esperança de ver algo. Eu também. Mas se for pra me traumatizar, eu prefiro não ver. Espero que tenha atendido as expectativas de um relato interessante o suficiente pra ser compartilhado no canal que tanto adoro. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, será que ainda essas coisas são resquícios da quaresma? Hum? É, pode ser. Pode ser. Próximo relato, a mão misteriosa. E é um moço que nos conta também. Olá, Ana. Meu nome é Fulano. Pode me chamar de Fulano. Bem, o que eu vou contar aqui não é muito sobrenatural, mas vai deixar algumas pessoas intrigadas com isso. Vamos lá. Na época em que isso aconteceu, eu tinha entre 8 e 9 anos de idade. Já havia passado por vários eventos sobrenaturais naturais e este que eu vou contar é um deles. Na semana do ocorrido, era Páscoa. Mas eu não sabia o que me esperava na hora de dormir. Antes de falar o que aconteceu, eu preciso explicar um ponto importante pra que vocês entendam. Nessa mesma semana, o meu ex-cunhado havia chegado do Maranhão. Ele e minha irmã estavam em um relacionamento à distância. Ele chegou em casa e a minha mãe conversou com ele e com a minha irmã sobre o relacionamento dos dois. Pegamos intimidade no mesmo dia de sua chegada. À noite, nos preparamos pra dormir. Naquela época, as mães tinham mais medo de suas filhas engravidarem na adolescência, né? Então minha mãe decidiu que minhas duas irmãs dormiriam com ela. Meu padrasto estava viajando e então havia espaço para as três na cama dela. Eu e meu cunhado dormiríamos então no nosso quarto. Assim foi feito. Naquela mesma hora, eu fui me deitar. Assim que peguei no sono, o sobrenatural aconteceu. Eu senti uma mão gelada pegando na minha cintura. Eu até pensei que era meu cunhado querendo fazer graça. Fiquei quietinho pra ver se escutava algum barulho da cama quando ele deitasse, mas não ouvi nada. E senti aquela mão gelada novamente pegar na minha cintura. Quando comecei a repreender, tirei o cobertor pra ver se era o meu cunhado. Ana, quando eu tirei o cobertor, eu vi o meu cunhado lá deitado, roncando. Aí eu comecei a tremer de medo. Fui ao quarto da minha mãe e falei pra ela. Ela disse que foi só um pesadelo e mandou eu pegar meu colchão e colocar no quarto dela pra dormir. No outro dia, conversamos, expliquei tudo pra ela e ela me disse pra começar a orar. E depois disso, até hoje, nunca mais aconteceu algo assim comigo. Obrigada por contar o meu relato. Um beijo pra você, obrigada. Então, será, era na semana da Páscoa. Será que, então, ainda está relacionado, né, nessa época, nessa semana, é, coisas assim, ainda estão por aí, soltas por aí? Isso se encerra na Páscoa? Ou na sexta-feira? Agora eu fiquei confusa, porque já me falaram, inclusive, eu acho que eu li aqui, alguém explicando a respeito disso, que teve uma época que se encerrava na Páscoa e hoje se encerra na sexta-santa, uma coisa assim, em questão de calendário lá da quaresma. Enfim, vamos para o próximo relato. E você que está escutando os relatos, já aconteceu algo com vocês, assim, meio estranho, na Páscoa, na semana da Páscoa, na sexta-santa, essas épocas aí, conta pra gente. Tem relato aqui, até de coelho, que foi avistado, foi visto aí nessa época. Então vamos para o próximo relato, que é Aconteceu na Páscoa. Eu não sei, é uma moça, é uma moça que nos conta. Olá, Ana, sou a fulana, mas pode me chamar de Winchester, embora eu saiba que você provavelmente não vai me chamar assim. Ok, fulana. Bom, quero compartilhar uma história que, embora não seja assustadora, me deixou intrigada. Era a Páscoa do ano de 2020, e levantei exatamente às quatro e quarenta da madrugada. Demorei um pouco pra me levantar, e só quando amanheceu, por volta das seis horas, eu fui limpar a cozinha, já que não tinha mais nada pra fazer mesmo. A quarentena tava pesando, sabe? E, de repente, me dei conta de que era Páscoa, e uma sensação de desânimo e sono pesado tomou conta de mim. Após terminar de limpar a cozinha, me sentei no sofá, e uma enxurrada de lembranças da minha infância começou a se inundar a minha mente. Me lembrei de quando meu pai costumava me acordar com o ovo de Páscoa na mão, me desejando Feliz Páscoa, e eu corria pra sala pra devorar tudo de uma vez só. Não vou contar todas as lembranças pra não prolongar demais o relato. Ok? Essas lembranças me entristeceram ainda mais porque, além delas, eu moro sozinha e passei a Páscoa sozinha. Não recebi chocolate do meu pai e mal tive forças pra desejar Feliz Pásco a alguém. Vale ressaltar também que, na véspera da Páscoa, estava com muita vontade de comer chocolate. Guarde essa informação. Então, decidi verificar algumas histórias. Olhei o Facebook, WhatsApp e tudo mais, enquanto a tristeza e a vontade de comer chocolate continuavam a me atormentar. Foi quando eu não aguentei. Não aguentei mais e pensei, sabe de uma coisa? Eu vou dormir pra esquecer esse dia. Me deitei e logo adormeci. Mas acordei com uma sensação estranha, como se alguém estivesse me puxando. Eu estava dormindo de lado no sofá e a sensação era de que alguém estava me puxando pelo braço, como se quisesse que eu me virasse de barriga pra cima. Não cheguei a cair, mas eu acordei, me sentei e um minuto depois a minha sobrinha me chamou no portão. Ela estava com pressa e veio até minha porta me entregando um pequeno pacote amarelo desejando Feliz Páscoa e dizendo que passaria na casa da mãe pra entregar um pacote também pra ela e ir pra irmã. Quem que era? A sobrinha. Que ia entregar um pacote pra ela e ir pra irmã. Quando eu percebi que era um bombom, Ana, eu senti uma alegria imensa. Nunca imaginaria que a minha sobrinha seria a pessoa a me trazer chocolate. Vou agradecer a ela e ela seguiu para o trabalho. Foi quando veio a dúvida. Será que a minha vontade intensa de comer chocolate desde a véspera de Páscoa atraiu o chocolate pra mim? Ou será que algum ser de luz ou até mesmo Jesus mandou esses chocolates pela minha sobrinha? Afinal, ela não passou pela minha... Ela, né? Minha sobrinha não passou pela minha mente como alguém que me traria chocolate. Quem eu esperaria que trouxesse, sei lá, seria o meu pai ou a minha madrasta. Afinal, sempre ganhava deles. E esse ano foi diferente. Foi a minha sobrinha quem trouxe. Será que materializei a minha vontade na mente dela? Eu não sei, Ana, mas isso me intrigou muito. Embora eu tenha ficado feliz por ganhar o chocolate na Páscoa. E é isso, Ana. Desculpa se o relato ficou muito longo. Imagina, um beijo pra você. Obrigada. É interessante isso. Às vezes, assim, eu acredito que quando a gente tá precisando mesmo, porque não é só o chocolate, eu acho que... Eu não sei. Talvez, realmente, a gente consiga atrair de alguma forma, né? E aí, tudo trabalha, conspira, assim, pra que aquilo aconteça quando a sua vontade é forte. E aí, aquela outra pessoa lhe sente aquela... Não sei por que. Ah, vou levar um chocolate pra fulano. Não sei. Tem uma, sabe, aquela coisinha aqui dentro, aquela vontade súbita. Fala, sei lá, vou comprar um chocolate pra fulano, vou levar lá. Não sabe nem muito por quê, mas pra ela teve um peso importante naquele momento. Ou, é o que eu falo, às vezes, o agir de Deus é assim, né? Não manda um anjo translúcido com asas na frente da sua casa, te trouxe, é isso que você quer, mas trabalha na mente de outras pessoas que estão ali por perto pra poder realizar isso pra você, né? E assim... E agora eu não sei, então, se foi algo divino, realmente, de espiritual, de espírito de luz, Jesus e tal, que colocou no coração da sobrinha dela pra levar o chocolate já que ela tava querendo, tava emocionalmente ali, é... abalar. Abalar, não sei, não diria, mas, né? Tava precisando de um acalento e com aquela vontade de chocolate e tal. ou se é esse lance mesmo da atração, de você pensar, pensar, querer e aí as coisas se movem pra que aquilo aconteça. Eu me lembrei agora de um relato que a gente já contou aqui que era da moça que tava com muita vontade de comer feijoada. Cês lembram? E ela lá com aquela vontade de comer feijoada, aquela vontade de comer feijoada, só que assim, você vai fazer uma feijoada e você não dá um monte, né? E eu não sei se ela não tava em condições ou se... Eu não lembro os detalhes, mas eu lembro que ela tava com vontade de comer feijoada e aí de repente, não lembro se foi a cunhada, o vizinho, alguém, bateu na porta dela e falou, ah, eu fiz ou não sei o quê, comprei uma marmita, sei lá, e trouxe lá pra ela. E era o quê? Feijoada. Que ela tava morrendo de vontade de comer e aquela pessoa do nada trouxe feijoada pra ela. e aí? É atração quando a pessoa deseja assim do fundo da alma, é diferente o desejo, não é só uma vontade, vai, tem vontade de comer chocolate. Não é isso, é diferente, é mais. Então, será que a gente movimenta a nossa vontade, movimenta o universo pra que a gente, pra que traga isso pra você? Ou é divino? É tipo um espírito de luz que fala, ah, vou tocar no seu coração pra você levar pra ela. Eu não sei, mas é muito interessante, acontece. Próximo relato, um pedido de ajuda, uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é Fulana. Preciso compartilhar algo que aconteceu comigo durante a última Páscoa. Eu tenho 18 anos e moro com meu namorado e com os pais dele. Desde pequena, sempre tive essa sensibilidade estranha pra perceber coisas que muitas pessoas consideram sobrenaturais. E o mais curioso é que a minha sogra é uma dessas pessoas que acredita firmemente nessas coisas. Na véspera da Páscoa deste ano, o clima em casa estava tenso. Tivemos uma discussão feia, eu e meu namorado, que acabou me deixando bastante perturbada. Ela e o namorado tiveram uma discussão, é isso? Em um impulso, eu decidi trocar a cama pelo chão e dormir lá mesmo, afastada de tudo. No meio da noite, algo estranho aconteceu. Acordei sobressaltada com uma voz na minha cabeça. Parecia uma menina, quase um sussurro, pedindo socorro. Fiquei gelada sem saber como reagir. Era como se algo invisível estivesse pedindo ajuda, mas eu não consegui entender o porquê nem de onde vinha aquela voz. Com o coração acelerado, eu comecei a rezar, implorando pra que aquilo se dissipasse. Eu pedia pra que, se havia realmente algo ali, se houvesse algo ali, encontrasse paz e seguíssemos caminhos separados. Era uma mistura de medo e desespero, porque eu não sabia se era real ou apenas um devaneio da minha mente assustada. Depois de um tempo, a voz parou e eu finalmente consegui voltar a dormir. Ao amanhecer, ainda atordoada com o que havia acontecido, decidi compartilhar a minha experiência com a minha sogra. Ela ficou visivelmente alarmada e eu não entendi o porquê. Foi então que ela me contou algo perturbador. Na mesma véspera de Páscoa, ela havia recebido um ovo de chocolate de uma parente distante. Só que essa parente tem uma reputação um pouquinho sinistra. Sabe? Tipo, talvez o Babaledite. Ela é conhecida por se envolver com rituais pesados. Algo que sempre me deixou um pouco desconfortável. A minha sogra apreensiva decidiu se desfazer daquele ovo de chocolate, temendo que pudesse estar ligado àquela voz misteriosa que ouvi durante a noite. E isso me deixou ainda mais confusa e assustada. Será que aquela voz tinha alguma ligação com o presente macabro que chegou até nós com aquele ovo de Páscoa? Desde então, toda vez que penso na Páscoa daquele ano, é como se uma nuvem de mistério pairasse sobre ela. A alegria e celebração típicas dessa época foram substituídas por um medo inexplicável, uma sensação de que algo sombrio estava à espreita. É uma história estranha, eu sei, mas não consigo tirá-la da cabeça. Será que existe mesmo uma explicação para tudo isso? Ou será que estamos lidando com forças além da nossa compreensão? Bom, não dá para dizer, para saber, para ter certeza. A mulher mexia com coisas assim, mas ela tinha algum tipo de inimizade para dar algo magiado aí para ela, para sua sogra, será? Não sei, só elas ali que vão saber. A hora que o ovo, não sei, foi antes ou depois desse ovo chegar que começaram as brigas na casa ou entre o casal ali, não sei. Mas uma voz pedindo socorro? se a pessoa fizesse uma magia alguma coisa ali naquele ovo, por que essa voz ia pedir socorro? Não sei, deixem suas opiniões aí. Pelo sim, pelo não, aquele medo de maledite que a gente tem, você recebe o negócio de comer, negócio... deixa eu falar, deixa eu falar, né? É, bom, bom, é, deixem suas opiniões sempre com respeito, por favor. E vamos para o próximo relato que é Minha Páscoa Assombrada. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulana e tenho 24 anos. O que eu vou relatar a seguir aconteceu comigo e com a minha irmã quando a gente tinha uns 8 a 10 anos de idade. Eu não me lembro muito bem. Na casa da minha avó por parte de mãe, isso aconteceu na casa da minha avó por parte de mãe na véspera da Páscoa. A nossa mãe teve problemas de saúde e por isso passaria por uma cirurgia. Sem ter com quem nos deixar, ela perguntou se a minha avó, mãe dela, poderia tomar conta de mim e da minha irmã, que é um ano mais velha que eu. Vovó e vovô concordaram sem pensar duas vezes. Então, na véspera da cirurgia, já que ela ficaria internada, mamãe nos deixou na casa dela. Como era um procedimento simples, ela entraria em um dia e no outro já estaria liberada. Passando então apenas uma noite na casa dos nossos avós. A casa dos nossos avós era bem simples. Tinha uma sala com um corredor que dava para o quarto deles e em seguida para o quarto de hóspedes. No final do corredor ficava a cozinha com uma porta para o banheiro e uma porta de saída para os fundos do quintal. Olhando da cozinha para o corredor em direção à sala, via-se um sofá encostado na parede com os braços virados para o corredor, ou seja, de lado. Na hora de dormir, vovó nos colocou no quarto de hóspedes. Nele só havia um móvel com uma TV e um sofá cama, que ela abriu para a gente dormir. O quarto não tinha porta. Após nos acomodar, eles foram deitar para dormir e em seguida eu e minha irmã logo dormimos também. Isso já era madrugada de Páscoa. Durante a madrugada acordei com a minha irmã me cutucando. Quando abriu os olhos ela sussurrou Fulana, acorda! Olha isso aqui! Mas não faz barulho! Eu já estava assustada pelo tom de voz dela, pois desde muito nova, desde muito novinhas, eu e ela já vivenciamos muitas coisas sobrenaturais e eu sabia que quando ela falava daquele jeito era porque tinha visto alguma coisa. Então eu cheguei perto dela que estava ajoelhada na cama perto da parede da porta e olhei com cuidado para o corredor em direção à cozinha. Então ela sussurrou Não, não! Para o outro lado! O que é aquilo ali? Virei a cabeça em direção ao lado oposto, vendo o lado do sofá da sala, e em cima da cabeceira dele, acima do braço, tinha algo que deduzimos ser um coelho por causa das orelhas. Tinha cerca de uns 60 centímetros de altura, mais ou menos, com uma espécie de cajado batendo na parede e olhando para frente. Logo depois de ver aquela figura horrenda, subitamente eu tirei minha cabeça da reta do corredor e fiquei inteira dentro do quarto. Então eu olhei para minha irmã e disse para a gente chamar os nossos avós no quarto ao lado. E ela respondeu Não podemos fazer isso! Vai que aqui não escuta e vem aqui atrás da gente! Ficamos em desespero sem saber o que fazer. Depois disso, eu e ela só temos a lembrança de acordarmos com a vovó batendo na porta do banheiro e nós duas deitadas no chão gelado. Após abrir a porta nossa avó perguntou por que a gente estava ali trancada. A verdade é que nós não sabemos como fomos parar ali muito menos o que era aquilo. Mas o fato é que os nossos avós não acreditaram muito na nossa história. E foi isso! Muito obrigada pela atenção, Ana! Um beijo para você! Obrigada! Gente, vocês viram era um coelho! Vocês deduziram que era um coelho por conta das orelhas! É isso? Cadê? Ele estava acima do braço do sofá. Em cima da cabeceira do sofá acima do braço tinha algo que deduzimos ser um coelho por causa das orelhas. Tinha cerca de 60 centímetros de altura e ele tinha uma espécie de cajado na mão, é isso? Que ele ficava batendo na parede e olhando para frente? só isso! Ele não era um coelho normal parecia, ela não viu direito, ela deduziu que era um coelho. Que coisa! Será uma forma pensamento ou algo do tipo? Ou numa outra dimensão realmente os coelhos estão por aí? Eles são a representação de alguma coisa no astral de repente? não sei deixem suas opiniões alguém aí já viu coelho na Páscoa? Mas assim dessa forma porque coelhinho mesmo de bichinho a gente vê por aí e tal mas espiritual estranho com cajado na mão batendo na parede próximo relato o que foi aquilo na madrugada da Páscoa? É uma moça que nos conta Olá Ana Olá assombrados eu me chamo fulana sou de Alagoas e hoje estou aqui para compartilhar uma experiência que marcou profundamente a minha vida até o momento atual eu tinha apenas 14 anos quando isso aconteceu exatamente dois meses após completar essa idade na noite anterior um sábado dia 11 de abril desse ano lembro-me de ter ido dormir cedo devido a uma forte dor de cabeça como de costume fiz minhas orações porém uma sensação perturbadora de estar sendo observada persistia e eu sabia exatamente de onde vinha o canto da porta do meu guarda-roupas a quase dois metros de mim apesar disso logo adormeci porém não demorou muito para acordar novamente não demorei muito para acordar novamente era meia-noite quando acordei e aí resolvi acender a luz do meu quarto que geralmente ficava apagada não sei explicar o motivo mas algo dentro de mim me fez fazer o sinal da cruz e um arrepio tomou conta do meu corpo mesmo assim com a cabeça baixa fui até o banheiro voltei e apaguei a luz tentando voltar a dormir mas sem sucesso aquela sensação de uma presença na porta do guarda-roupas persistia embora quando acendia a luz nada estivesse lá quando a luz era acesa não havia nada lá após um tempo rolando na cama acabei me deitando de lado de costas para aquela coisa digamos assim e Ana por que diabos eu fiz isso rapidamente comecei a rezar para que aquela presença saísse do meu quarto e em um minuto rezei o equivalente sei lá uns 20 pai nosso em segundos rezei uns 20 pai nosso em alguns segundos foi então que aconteceu o pior momento da minha vida era como se um vento frio que não mexia o meu cabelo tivesse passado por mim como um furacão mas não foi em apenas uma parte do meu corpo foi em todo ele da cabeça aos pés como se tivesse rolado por mim era uma sensação terrível muito ruim meu coração disparou e quase sofrendo uma parada cardíaca eu subi o lençol que estava na minha cintura subi até a cabeça rezando incessantemente ou intensamente na verdade depois mas calma tirei o lençol e acendi a luz a sensação de ser observada desapareceu sabendo que não conseguiria dormir mais liguei meu celular e sabe que horas eram 3 horas da madrugada meu coração deu mais algumas batidas descompensadas mas decidi contar tudo pra minha mãe na verdade pra minha amiga que costuma ficar acordada até tarde também diferente de mim passamos uma passamos mais uma hora conversando até que uma paz e uma coragem se instalaram em mim que fui tomar banho demorando um pouco e então voltei pro meu quarto apaguei a luz mas dessa vez eu dormi tranquilamente poderia me fazer de boba Ana mas aquela sombra que me acompanhava eu sabia o que era eu estava em dúvida sobre qual caminho espiritual seguir e a umbanda me chamava atenção especialmente as histórias das bombageiras até cantei alguns pontos compartilhei áudios com minhas amigas e até tive sonhos em que pedi orientação espiritual no entanto não me senti confortável com os resultados quem sabe talvez eu conte essas experiências em outro momento não estou criticando nenhuma religião mas sinto uma inclinação maior em explorar além dos limites da minha fé católica acho admiráveis as representações das figuras sagradas nos terreiros embora só tenha visto pela internet nunca visitei um pessoalmente no entanto naquele dia eu senti a necessidade de pedir desculpas a Deus e desde então decidi deixar de lado as minhas indagações sobre a umbanda um beijo para você obrigada então será que era isso no fundo ela teve a compreensão de que era algo relacionado a isso será foi na madrugada da páscoa será que tem alguma coisa a ver também ou não tem nada a ver daí não sei não sei vamos então para o próximo e último relato de hoje dessa coletânea temática só relatos relacionados a páscoa o que aconteceram aí na época de páscoa uma páscoa assombrada e é o moço que nos conta olá Ana e assombrados eu sou o fulano e vou compartilhar uma história sinistra que aconteceu com a minha família na páscoa passada quando fomos convidados para passar o feriado em uma fazenda ah tá aconteceu na páscoa passada quando fomos convidados para passar o feriado em uma fazenda no interior de Minas Gerais a fazenda a fazenda a fazenda pertencia ao senhor Garcia um amigo de longa data da minha família passamos um dia agradável mas já na primeira noite enquanto estávamos jantando o meu irmãozinho João começou a ouvir uns barulhos estranhos vindo do celeiro que é isso gente perguntou ele assustado ah deve ser um vento disse a minha mãe tentando acalmá-lo não precisa se preocupar João mas é claro a curiosidade foi mais forte e resolvemos dar uma olhada vamos lá ver o que é isso eu disse tentando parecer corajoso no celeiro não encontramos nada além do vazio e do silêncio na manhã seguinte durante o café da manhã perguntamos ao caseiro da fazenda o seu Antônio sobre os barulhos estranhos ah aqui na fazenda já teve muita história de assombração meu jovem disse ele com uma expressão séria tem gente que jura que já viu coisas esquisitas por aqui continuou aquilo nos deixou assim todos meio arrepiados mas resolvemos aproveitar o dia para explorar os arredores ali da fazenda no entanto à noite quando estávamos todos reunidos na sala de estar ouvimos sussurros vindos do nada o que é isso perguntei olhando ao redor assim com nervosismo né de repente uma figura pálida e translúcida apareceu do nada bem na nossa frente Ana e era uma mulher vestida com roupas antigas cabelos pretos e com um olhar triste quem é você eu perguntei tentando manter a calma a figura não disse nada apenas nos olhou com tristeza antes de desaparecer diante dos nossos olhos ficamos todos petrificados de terror sem saber como reagir pouco depois o seu Antônio enviado pelo senhor Garcia surgiu e percebeu o pavor estampado em nossos rostos com a voz calma ele disse vocês viram o espírito da Maria não é mesmo perguntou ele com suspiro é ela era uma antiga moradora da fazenda e dizem que ainda assombra essas terras bom segundo o seu Antônio Maria era a antiga dona da fazenda uma mulher solitária e misteriosa que vivia reclusa após a morte trágica de seu marido diziam que ela morreu em circunstâncias misteriosas e que sua alma atormentada ainda vagava pelos campos da fazenda naquela noite apesar de nada mais ter ocorrido foi quase impossível pegar no sono optamos por partir mais cedo do que o planejado deixando para trás os enigmas da fazenda desde então nos questionamos sobre o que realmente se esconde naqueles campos sombrios e silenciosos mas a coragem de permanecer e descobrir nos faltou obrigado Ana por me proporcionar a oportunidade de compartilhar com os assombrados o meu relato um beijo para você eu que agradeço e quanta coisa sobrenatural nessa época mas seria o que coincidência seria que assim na verdade acontece mesmo em qualquer momento é que era páscoa né ou tem relação ainda com essa época ser talvez mais fácil dessas coisas acontecer onde a gente vê essas coisas bom pessoal vocês tem alguma história relacionada a páscoa a sexta santa a quaresma enfim envia o seu relato ok se for comentar que seja com respeito e esses foram os relatos de hoje espero que tenham gostado um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato feliz páscoa tchau tchau fui tchau